É jogo absurdamente incrível, porque é Adele Scott contra Vortex Diretamente aqui do mapa Planeta Neo Quem joga em cima à direita é o jogador pela equipe Millennium Ele se chama Adele Scott Tá só com o nickname de Adele Então a gente colocou ali também no nosso placar também só o nome Adele Embaixo à esquerda quem a gente tá vendo é o jogador Vortex Ele que é irmão do Lucifron, pra quem não sabe, viu? É, curioso isso aí Irmãozinho do Lucifron É bem curiosa essa história aí E o Vortex obviamente joga pelo mesmo time do seu irmão Pelo time Caronte Vou só pedir um momentinho pro pessoal aqui Só um segundinho, uma coisa meio urgente Pronto, terminei aqui, terminei aqui, muito bem É, pessoal, eu tinha que resolver uma coisa meio urgente aqui, bem rapidinho E começando agora o jogo entre o Vortex e o Adele Scott, então Pessoal, Adele começa aqui Bom, a gente já falou onde os caras começam E eu tô bem curioso pra falar, tô bem curioso pra ver e sentir qual que é a estratégia que o pessoal vai usar nesse mapa aqui A gente já viu alguns confrontos curiosos aqui A gente já viu, por exemplo, eu creio que era o Ryun contra... Era o Ryun contra quem mesmo? Contra o Minigun, se eu não me engano Era o Ryun contra o Minigun Era o Ryun contra o jogador Protoss Muito forte também aqui nesse mapa Então esse mapa ele tem algumas características Meio engraçadas Agora que eu já fritei meu cérebro Eu vou falar um pouquinho do mapa especificamente Expansão natural aqui E a base principal, elas me lembram muito O Reino das Nuvens, tá? Por quê? Porque a base principal é bem espaçosa A expansão natural, ela também não é muito pequena E tem aqui um afunilamento Vocês podem ver aqui, eu vou tentar tirar o chat na frente Tem aqui um afunilamento entre a expansão natural e a parte de fora Então é meio fácil do jogador fechar essa base Além disso, se a gente for ver aqui os demais espaços do mapa Tem uma terceira base aqui, bastante longe Tá bastante separada da expansão natural essa base Porém, assim como no Reino das Nuvens Você consegue dar uma certa fortificada naquela base Colocando as unidades aqui Claro que no Reino das Nuvens Isso daqui, essa linha de minérios Ela é colada aqui na parede Então você literalmente defende a expansão Pondo o tanque de cerco aqui em cima Aqui nesse mapa Você realmente tem que dar uma ajeitada Tem que dar uma ajeitada nas unidades Tem que ter mobilidade para ir da expansão natural Para defender a terceira Então é um pouco mais sensível esse assunto todo Por outro lado Se o cara optar por pegar a terceira aqui embaixo Ele precisa fazer uma curva mais ou menos igual em tamanho Mas se por exemplo Se ele tiver uns tanques de cerco posicionados aqui embaixo Ele ainda consegue atingir alguma coisa Nas unidades inimigas Se ele conseguir trazer os caras aqui para cima Durante um combate Em termos de rota de ataque Esse mapa aqui Ele lembra muito Caverna Zelnaga Porque ele tem duas avenidas principais aqui em volta Vou mostrar para vocês Vamos lá Da base principal Vem pela base principal Vem aqui pelo ladinho Passa aqui por cima Está vendo? Tem esse caminho aqui Lembra daquele corredor do Caverna Zelnaga? Então Tem essas duas partes aqui Que são esses corredores Aquele meião do Caverna Zelnaga não tem Não tem aquele meião Que também não é bem o meião Se a gente for comparar com os tamanhos de mapa que a gente tem hoje Aquele meião Não é maior Não é nem desse tamanho aqui Não é nem desse tamanho Aquele meião Se a gente for lembrar Então Esses dois pontos de encontro aqui Dessas rampas São fundamentais E dois pontos em que grandes combates podem ser travados No meio do mapa Olha que bacana Olha as riquezas Aqui tem um caminhão de dinheiro Silvio Santos passou aqui no meio do mapa Fez um monte de aviãozinho E deixou esse monte de jazeira de minérios ricos aqui Todo mundo fica muito bem Eu nunca vi ninguém expandir aqui nesse meio do mapa Nenhum jogo que eu vi Nesse mapa Eu nunca vi ninguém usar essa expansão dourada aqui Porque ela é muito vulnerável Extremamente vulnerável Mesmo Mesmo pro próprio jogador Que tá desse lado Se o jogador do lado esquerdo expande aqui Ele tem que dar uma Paita De uma volta Pra defender essa base Não adianta botar tanque de cerco aqui Também não é assim tão fácil E o mapa como não é tão grande Ele não Não dá tanto espaço pro cara expandir ali Realmente Porque Os ataques acontecem mais rápido que isso Quer dizer Se o cara vai te atacar nessa base aqui É mais fácil ele já ir na tua base principal defender Atacar a sua base E se você defender essa expansão aqui Pode ser que tome um drop Pode ser que você tome algum tipo de agressão Para a qual você não esteja preparado Galerinha A expansão natural do Adele Scott já tá pronta Vai abrindo aqui o seu jogo Tem uma usina saindo na base principal Na expansão natural O jogador Vortex Coloca duas câmaras evolutivas Pra abrir o seu jogo Lembra que aqui tem um afunilamento Que facilita o cara fechar a rampa Olha aí Já tem as duas rainhas Que já ocupam um espaço considerável O Vortex Tem ali as duas câmaras evolutivas Então se ele tiver qualquer indício Que ele precisa fechar a sua frente Ele tem as unidades ali Passa agora com a Fênix O jogador Protoss tem plena noção Do que tá rolando Paca de barata vai saindo Pro Vortex E na base Protoss A subida tecnológica Vem pelo Conselho do Crepúsculo Com um de aprimoramento Sendo feito Pode ser que a gente veja Tormentos com translação Tô vendo bastante gás Sendo usado aqui Nas sentinelas Pode ser que a gente veja Tanto translação Quanto a carga As duas tecnologias São importantes Pro jogador Protoss Vamos ver Pra onde que vai Essa partida aqui Uma terceira base Olha só Micrando a sentinela Maluco Que nem Como se fosse soldado Olha aí Que show de bola O Adel Que legal de ver isso Eu acho que eu nunca tinha visto O cara micrar a sentinela Dessa forma Muito legal E olha aí gente O Nexus é aberto Pelo jogador Adel Na terceira base Aquela primeira terceira base Que eu comentei com vocês Ah Tem um detalhe Tem um detalhe importante Aqui que eu não comentei O espalhamento de gosma Nesse mapa Ele é fundamental Pro jogador Zerg Ele é muito Muito importante Pro jogador Zerg Ele não tem muita opção Aquela brincadeira de tanque De cerco e tal Não tem nada disso não Ele precisa Muito de espalhar a gosma Ele precisa necessariamente Conectar as bases dele Uma coisa que acaba acontecendo Quase que automaticamente Tudo bem Porque se ele espalha a gosma Na direção da base inimiga Ele já praticamente Leva a gosma Pra sua expansão Então isso facilita Um pouquinho a vida Do jogador Zerg Quer dizer Se ele vai expandir Aqui em cima E ele espalha a gosma Na direção da base Do Adel Ele tem que dar a volta Aqui né Então isso é meio natural Mais uma sentinela Vem aqui pro Adel Vem na base do Vortex Covid hidraliscas Já tá pronto Já tá saindo O ferrão Ele pesquisa Aqui o Vortex A cara passa Zerg nível 1 Ataques balísticos Nível 1 também Pesquisa também A reconstituição glial Pra dar velocidade Pra suas baratas Então dá sinais claros Que o Vortex Vai preparar uma agressão Com baratas E hidraliscas Como a gente pode ver Aqui no exército dele Começando A serem consolidados E vem aqui pelo ladinho Vem aqui pelo ladinho O lado direito Aqui o jogador Vortex Se acertando Aqui com seus Templários Supremos Com sentinelas Vem aí o núcleo da nave-mãe Se posicionando Tá ali os fanáticos De terno dele Marca registrada Já Eu acho muito legal Essas inovações Da expansão Do Starcraft Cara Uma coisa que não tinha Antigamente Era tudo muito padronizado Eu acho que Enriquece o jogo Mesmo graficamente Não faz diferença nenhuma Em jogabilidade pura Mas É legal Estimula um pouquinho E vem aí o jogador Vortex com o exército Vamos comparar Como é que eles estão Olha aí Adel Com uma vantagem Uma desvantagem De suprimentos O jogador Vortex Vem chegando Muito forte Vai quebrando Começa a bater nos fanáticos Vai com um timing forte Os campos de força Brecam uma boa parte Do exército Zerg Os fanáticos grudam Agora as hidraliscas Já tem os ferrões Atacam de longe Os canhões de fótons Os campos de força Aliás Consegue dar uma atrasada Na movimentação Zerg Mas já vem aí A tempestade psionica Que é a temível Habilidade que o jogador Protoss aplica Sobre o jogador Zerg Cara Que combo isso Que combo isso Não usou o jogador Adel Scott Mas é um baita combo Tempestade psionica E transdobra temporal O jogador Vortex Vai pra cima Do jogador Protoss Conseguindo muito dano Não tem nada Na terceira base Não conseguiu Manter muita coisa ali O jogador Protoss Mal esboça a reação O jogador Zerg Vai quebrando tudo Adel Scott Num timing péssimo Aqui Encontrado Pelo jogador Vortex Num timing péssimo Pro Adel Enquanto o Vortex Elimina os exércitos Protoss Com pouquíssima dificuldade As baratas muito fortes Com um de aprimoramento De ataque Um de aprimoramento De armadura Resistindo muito Aos danos Que o jogador Adel aplica E esse Imortal Vai ser totalmente focado Caio Imortal Os fanáticos tentam brigar Micra suas unidades O Vortex perde pouquíssimas baratas Para as unidades Protoss Nesse momento 140 suprimentos Para o jogador Da equipe Caronte Que pode abrir Um 4x2 em instantes Ele vai entrar Na expansão natural Não tem campo de força Para proteger Adel Scott Completamente vulnerável Imortal Sendo focado Caio Imortal Enquanto o jogador Zerg vem para cima É GG E a vitória Zerg Zerg